A presidenta Dilma Rousseff cumpriu hoje o seu último dia na Bélgica. Pela manhã ela esteve na 5ª Cúpula Brasil-União Europeia. Foi recebida pelo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, e pelo presidente do Conselho Europeu. Foram assinados uma série de acordos de cooperação, como nas áreas de cultura, tecnologia e inovação. Logo após, houve uma declaração conjunta à imprensa. Veja agora um trecho do discurso do presidente do Conselho Europeu. É com grande satisfação que dou as boas-vindas à presidenta do Brasil, senhora Dilma Rousseff, na sua primeira visita à Bruxelas. Senhora presidenta, é uma grande honra para todos nós. A União Europeia e o Brasil mantêm laços estreitos e cada vez mais abrangentes, mais do que antes, mais do que nunca. Desde a criação da parceria estratégica em 2007, em poucos anos conseguimos desenvolver um diálogo e uma cooperação em 20 áreas, desde a paz, segurança, direitos humanos, até a área econômica, social e ambiental. A presença de sete ministros brasileiros e que acompanham a presidenta no dia de hoje e os atores-chave do lado da União Europeia, tudo isso demonstra que há um interesse muito grande de ambas as partes, no sentido de aprofundar as nossas relações. Hoje, nós, enquanto líderes da União Europeia e do Brasil, decidimos reforçar ainda mais as nossas relações, procurando aprovar um novo plano de ação que vai orientar a nossa colaboração entre os anos 2012 e 2014. As minhas esperanças são as seguintes. Daqui a três anos, seremos capazes de desenvolver uma parceria política real e que irá complementar as nossas relações comerciais e econômicas. Em seguida, foi a vez do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. O Brasil e o Brasil são parceiros estratégicos naturais. Partilhamos valores e objetivos comuns, alicerçados numa herança histórica e cultural, que nos permite unir esforços para lidar não apenas com desafios bilaterais, mas também com desafios globais, sejam eles a crise financeira, alterações climáticas, o desenvolvimento sustentável. É significativo que, na reunião de cúpula que hoje tivemos, tivéssemos passado a maior parte do tempo a discutir alguns destes desafios globais. O próximo G20, onde temos, penso, posições muito semelhantes, mas também os grandes encontros em matéria de clima e desenvolvimento, nomeadamente a reunião de Durban, no final deste ano, e esse grande acontecimento que será o Rio mais 20 no próximo ano, onde queremos trabalhar para avançar com a agenda do desenvolvimento, ao mesmo tempo que avançamos com a agenda do ambiente e da proteção do clima. Nós, na Europa, vemos o Brasil como potência, como a mais-valia para a Europa e para o mundo. Neste contexto internacional em grande transformação, nós vemos o Brasil atuante como algo que pode reforçar o esforço global para a resolução destes problemas globais. Acreditamos numa ordem internacional mais justa, acreditamos numa ordem multilateral. E hoje, durante as nossas discussões, vimos esse grande nível de convergência de pontos de vista. Em termos mais concretos, e não querendo repetir o que já foi dito pelo Presidente do Conselho Europeu, queria sublinhar que adotámos um novo plano de ação conjunto para os próximos três anos. Este novo plano visa promover uma maior convergência entre a União Europeia e o Brasil em algumas questões-chave, onde já temos diálogo estruturado e onde vamos desenvolver esse diálogo mesmo a novas áreas, e também reforçar o nosso diálogo político, abrindo áreas de interesse comum. Mas, para além da qualidade deste diálogo político, é importante sublinhar o aspecto de relação entre os cidadãos. como foi agora visto na assinatura deste acordo, que é uma experiência piloto de 50 mil turistas, como há na multiplicidade de contactos culturais, e vamos ter hoje aqui um grande acontecimento, que é a Europa e o Brasil, mas também aquilo que podemos fazer em termos de ensino, de educação, de ciência. Discutimos a iniciativa da Presidenta Dilma Rousseff para Ciências Sem Fronteiras, a forma de alargar as oportunidades que existem para os estudantes brasileiros virem para a Europa. Eu queria dizer aos estudantes brasileiros que são bem-vindos na Europa. Já temos hoje programas importantes com o Brasil. O Brasil é, dos nossos parceiros fora da Europa, um dos que mais participa nos programas de investigação europeus e em programas de intercâmbio, como o programa Erasmus Mundos ou o programa Marie Curie. Mas estamos agora disponíveis para trabalhar com o Brasil de modo a garantir essa vinda de mais estudantes brasileiros para a Europa. Julgo que é um caso concreto que permite ver que esta relação não é apenas uma relação política ou diplomática ou económica, é também uma relação entre pessoas, é também uma relação que envolve, mobiliza e entusiasma as nossas sociedades. Um domínio concreto da maior importância é o Acordo União Europeia-Mercosul. Penso que é um daqueles acordos que poderá permitir grandes ganhos políticos e económicos para as nossas duas regiões. A União Europeia é já hoje o principal parceiro comercial do Brasil, o principal investidor no Brasil. Gostava de sublinhar que o Mercosul é destino de mais investimento direto europeu do que a Rússia, a China e a Índia em conjunto. Estou a dizer isto porque, mesmo aqui na Europa, não se tem muitas vezes esta noção de como é importante já hoje a relação económica entre a União Europeia e o Mercosul. Por isso, penso que seria importante chegarmos a um acordo ambicioso e equilibrado entre a União Europeia e o Mercosul, um acordo que salvaguarda, obviamente, interesses específicos e domínios mais sensíveis que existem de ambos os lados. Verifiquei com prazer que essa é também a vontade firme da Presidenta do Brasil e do Brasil. Por isso, foi uma cimeira muito, muito positiva, que também conheceu, aliás, um diálogo franco, aberto, completamente livre, como é próprio, entre amigos e parceiros, sobre as questões da Ordem Internacional. Por isso, queria também agradecer à Presidenta Dilma Rousseff, o espírito com que veio esta reunião de cúpula, agradecer à fortíssima delegação de alto nível brasileira que esteve connosco e dizer que é um prazer trabalhar com o Brasil e julgo que há aqui um potencial imenso a explorar para bem, obviamente, dos nossos povos. Queria terminar com uma observação muito pessoal. Fiquei muito impressionado com aquilo que a Presidenta Dilma Rousseff disse sobre a União Europeia, do ponto de vista dos valores e do que ela significa para o mundo. Julgo que isso é importante ser conhecido. É importante ser conhecido que Brasil e a União Europeia podem fazer no mundo coisas muito importantes. E verifiquei que há, no Brasil, ao mais alto nível, o reconhecimento da história da União Europeia e do que ela pode significar também para o mundo e, por isso, queria agradecer a senhora Presidenta. Obrigado. E, por fim, a declaração da Presidenta Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, é com especial satisfação que venho a Bruxelas para a quinta reunião de cúpula entre o Brasil e a União Europeia. Quando este mecanismo foi lançado em 2007, tínhamos a convicção de que era chegada a hora de o Brasil e a União Europeia projetarem uma visão comum para o mundo. Passados cinco anos, essa associação é ainda mais urgente. A Primavera Árabe, os desafios do desenvolvimento sustentável, a crise financeira internacional, revelam que necessitamos forjar nosso futuro coletivo. Em poucas semanas, Brasil e União Europeia se juntarão aos demais membros do G20 na cúpula de Cannes para dar prova de nossa capacidade de ação coordenada. O mundo olha hoje com enorme preocupação a situação econômica dos países desenvolvidos. Em 2008, a ação conjunta do G20 evitou o colapso bancário e a recessão. Porém, não se conseguiu retomar o crescimento sustentado e novamente enfrentamos um cenário recessivo com elevados índices de desemprego e erosão de conquistas sociais. É preciso ter claro que a ausência de regulação eficaz do sistema financeiro está na origem de todo esse processo. Estamos na segunda fase da crise. A política de socorro a instituições financeiras levou a um elevado endividamento público na grande maioria dos países desenvolvidos. Estamos agora diante do aumento do risco soberano. Acredito, senhoras e senhores, que é fundamental a coordenação política entre os países para fazer face a esse momento internacional. A história nos mostra que a saída da crise somente virá pelo estímulo ao crescimento econômico, por políticas de estabilidade macroeconômicas, conjugado a políticas sociais de geração de renda e emprego. Não faz sentido só a adoção de ajustes recessivos. É necessário que se faça e se tome medidas macroeconômicas e, ao mesmo tempo, se busque o combate firme ao desemprego, para que as populações não percam esperança no futuro. A experiência latino-americana, em décadas passadas, demonstra que recessão traz como resultado a regressão produtiva, o aumento do desemprego e das desigualdades sociais. O Brasil sabe, por esperança própria, que só o estímulo ao crescimento econômico é capaz de gerar recursos para o pagamento das dívidas e para o equilíbrio das finanças públicas. O país e outros países emergentes têm demonstrado, nos últimos anos, que crescimento, geração de emprego, aumento da renda e da produtividade são compatíveis com responsabilidade e equilíbrio fiscal. Nossa região, que foi, durante mais de 20 anos, sinônimo de crise, hoje é uma das que mais cresce no mundo. Senhoras e senhores, é pela dificuldade de construir consensos políticos que o mundo hoje atravessa situações muito difíceis. Tenho certeza de que, com liderança, determinação e sentido de urgência histórica, será possível superar o grave quadro de instabilidade econômica social e evitar sombrios desdobramentos políticos. O Brasil, e aqui tenho certeza que expresso o sentimento de economias em desenvolvimento, está pronto para assumir sua responsabilidade de forma cooperativa. Somos parceiros da União Europeia. Podem contar com o Brasil. Este é um diálogo do qual toda a América do Sul deve também fazer-se presente. Por isso, os ministros da Fazenda da Unasul vão se reunir nos próximos dias para coordenar posições com vistas à Cúpula de Cândis. Senhoras e senhores, recordei aos presidentes Van Rompuy e Durão Barroso que todos nós sabemos que as Nações Unidas precisam estar à altura de desafios de um mundo multipolar, complexo e interdependente. Os valores da democracia, da cooperação e da paz não são monopólio de alguns, são princípios que o Brasil e a União Europeia defendem com veemência. Precisamos investir mais na prevenção de conflitos, na chamada diplomacia preventiva, e menos em intervenções armadas, principalmente aquelas praticadas à revelia do direito internacional. Como anfitriões do Rio+, queremos mobilizar agentes públicos e privados na busca de um novo modelo de sustentabilidade. Sem sombra de dúvida, os compromissos da União Europeia com a mudança do clima e o meio ambiente tornam a sua presença na Rio+, condução para o sucesso dessa conferência. O planeta, todos nós sabemos, não suporta mais as pressões de uma globalização predatória do ponto de vista ambiental, social e econômico. Com a versão atualizada do plano de ação que adotamos hoje, nossa cooperação Brasil-União Europeia ganha novos e mais ambiciosos horizontes. Unir capacidades em matéria de pesquisa, conhecimento e inovação é decisivo nesse mundo competitivo e interdependente. Esse é o objetivo das Cartas de Intenções sobre o Diálogo em Políticas Espaciais e em Desenvolvimento Tecnológico que concluímos durante esta CUP. Expliquei o interesse do meu governo em impulsionar a mobilidade acadêmica entre o Brasil e a União Europeia. No nosso programa Ciências Sem Fronteiras, as parcerias bilaterais com os países europeus serão aprofundadas, em particular, nas áreas de ciências exatas, ambientais e da saúde. Queremos fortalecer uma aliança engajada em projetos de combate estrutural à pobreza na América Latina e na África. Por meio de uma cooperação triangular, podemos multiplicar as iniciativas bem-sucedidas. Atribuo especial atenção e importância às ações conjuntas de promoção e proteção dos direitos humanos. O combate à intolerância, à xenofobia, à tortura e a todas as violações aos direitos humanos é elemento imperativo da agenda bilateral. Recentemente, nosso país assegurou a regularização de mais de 100 mil imigrantes que buscaram no Brasil trabalho digno e vida melhor. Desejo ressaltar ainda a realização, na tarde de hoje, do 5º Fórum Empresarial Brasil-União Europeia, evento do qual participarei e que reúne expressivo grupo empresarial europeu e brasileiro para diversificar e facilitar o comércio e os investimentos entre ambas as regiões. Nosso comércio bilateral mostrou seu vigor em 2010, ultrapassando os 82 bilhões de dólares e acreditamos que chegaremos logo aos 100 bilhões de dólares. Renovamos com muito empenho e determinação o nosso programa de avançar para concluir um acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia, regiões que têm laços históricos, étnicos e que podem e devem cooperar. Nós, sem sombra de dúvida, vamos desenvolver relações estratégicas entre o Brasil e a União Europeia. E, como disse o presidente Durão Barroso, a nossa cumplicidade estratégica. Queremos afirmar aqui que o êxito da União Europeia é extremamente importante, não só para os europeus, mas para toda a humanidade. E que o Brasil será sempre uma voz solidária com a União Europeia. Muito obrigada. Você acompanhou a reapresentação da declaração conjunta da presidenta Dilma Rousseff à imprensa logo após a quinta cúpula euro-brasileira. A presidenta garantiu que os países emergentes estão preparados para cooperar com a União Europeia na recuperação da economia mundial. Ainda, segundo a presidenta, é fundamental a coordenação política dos países para enfrentar esse momento. Durante a cúpula, foi analisado também o Plano de Ação Conjunta 2012-2014 para a parceria estratégica Brasil-União Europeia. O último compromisso oficial da presidenta Dilma Rousseff em Bruxelas é a abertura do Festival Europália Brasil 2011. Ainda nesta noite, a presidenta segue para a Sófia, na Bulgária. A viagem oficial termina na Turquia e a volta para o Brasil está prevista para este próximo sábado. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto